Hoje o bicho vai pegar! Hoje, se você quer saber tudo o que ninguém te fala sobre franquia barata, acompanha o vídeo até o final que hoje eu vou falar tudo, tudo, tudo que ninguém te conta. Quer saber? Assiste até o final, hein? Hoje o vídeo tá da hora, tá 10, não tá, Timur, tio? Com certeza, Zé. Muito dó. É isso aí. Fala, galera! Meu nome é José Fugir, sou sócio da Goa Kira. Esse canal é pra você que quer saber tudo sobre o mundo das franquias. Se inscreve no canal que toda semana vai ter uma novidade quente, quente, quente pra você se tornar um expert em franquias. Então, hoje é o dia, Tiburcio! Hoje eu vou falar tudo, tudo, tudo... Eu sempre quis fazer esse vídeo, Tiburcio. Sabe por quê, cara? Por quê? Não, porque eu acho que tem muitas coisas boas no franchising. Mas tem, como em tudo na vida, pessoas mal intencionadas. Então, eu acho importante a pessoa saber tudo o que as pessoas não contam pra, de fato, você que tá buscando uma franquia, saber se essa franquia tem aderência com o que você tá buscando. Porque adianta você... Ah, legal, lá o franqueador ficou feliz que você assinou o contrato e depois dali três meses, seis meses, você fica frustrado e você sai dessa franquia. Isso não é legal pra ninguém, nem pro franqueador e nem pra você franqueado. Então, é importante você ter consciência do que que é esse bicho que você vai enfrentar aí. Você empreender, ter a minha primeira experiência com franquia. E se você já é uma pessoa experiente, pô, não custa nada melhorar ainda mais o conhecimento e adquirir mais informações sobre o que você precisa saber antes de investir em franquias baratas. Beleza? Então, acompanha o vídeo aí que hoje vai tá 10, 10, 10. E o primeiro ponto que eu trago hoje pra vocês é o pouco espaço pra inovar. Uma coisa que é meio que uma regra, né? E aí até meio besta que eu tô falando, mas numa franquia existem regras e padrões. Porque imagina você ir numa rede X, sei lá, um exemplo, o McDonald's. Eu gosto de dar muito exemplo do McDonald's, porque na minha opinião, McDonald's é um exemplo aí positivo dentro do franchise, mas... Aham, sim. Então vamos supor o McDonald's. Você vai num McDonald's em um determinado país, tem um tipo de produto, tem um preço diferenciado, ou até mesmo dentro do mesmo país, dentro da mesma cidade, dentro do mesmo bairro. Cada franqueado faz uma coisa, cada franqueado pinta a loja de uma cor, cada franqueado faz uma campanha de marketing diferente. Pô, imagina a zona que ia se tornar. Então, pra que não aconteça isso, até pro franqueador resguardar e zelar pela marca e pelo padrão e pela experiência de compra pelo cliente, muitos franqueadores, aliás, todos os franqueadores, tem uma série de normas, políticas, regras, procedimentos, processos, instruções de trabalho, enfim, pra que o franqueado, no caso, você siga aquelas regras. Então, e aí volta esse primeiro ponto. Pelo fato de ter muitas regras, muitas normas, muitas políticas, você fica com pouco espaço de inovar, tá? Por quê? Porque o franqueador desenvolveu uma fórmula de sucesso ao longo de tempo e ele quer que você replique essa fórmula de sucesso e não que você simplesmente vá lá e mude completamente essa fórmula de sucesso. Se você quer fazer do seu jeito, se você é uma pessoa extremamente criativa, talvez franquia não sirva pra você. E as franquias baratas são, entre aspas, piores ainda nesse sentido. Por quê? Porque geralmente você executa uma pequena parte das funções ali daquela unidade franqueada. Então, geralmente, uma franquia barata, a principal atividade do franqueado é a venda. E, basicamente, eles querem que você venda. Então, quer que você tire a bunda da cadeira, que você vai pra cima, que você prospecte, que você vende, ponto final. E todo o resto tem que seguir a regra e as normas que o franqueador estabeleceu. Então, esse é um ponto que você precisa observar, que é o baixo nível, a baixa possibilidade de criar coisas diferentes. O segundo ponto que as pessoas não te contam é que o franqueado precisa colocar a mão na massa. E as franquias baratas, talvez, mais ainda. Porque a franquia barata, muitas vezes, ela tem um investimento menor, ela tem uma estrutura menor, e aí acaba que sobrecarrega o franqueado na execução das atividades que ele precisa executar na unidade franqueada pra ter sucesso. Então, basicamente, quem vai ter que botar a mão na massa numa franquia barata geralmente é o próprio franqueado. Eu desconheço um multifranqueado de franquias baratas. Então, o cara que vai investir 20, 25 mil, e o cara tem 100 unidades. Cara, eu não conheço, pode ser que tenha. Se tiver, inclusive, escreve aqui nos comentários pra gente debater sobre esse tema. Então, vamos supor, tem lá os não sei o que faz tudo, tá? Não vou falar o nome específico de alguma marca, mas tem lá aqueles modelos de negócio de faz tudo. Então, o cara vai lá, ele é encanador, ele é o pedreiro, ele é o pintor, e, geralmente, ele faz tudo mesmo. Ele faz o marketing, ele faz a captação, ele faz a venda, ele faz a execução do serviço. Ele pode até ter uma outra pessoa que apoia ele, uma outra pessoa que auxilia ele na questão operacional, mas o grosso da atividade é feito pelo franqueado. Então, se você não tá afim de tirar a bunda da cadeira, franquia barata não é pra você, vai investir em outra coisa. Por que eu falo muito disso? Por que isso acontece em franquias baratas? Porque franquias mais caras, franquias mais estruturadas, geralmente, tem um porte de faturamento maior. É óbvio que essa lógica não é 100%. Então, pode ser que você conheça algum franqueado que investiu muita grana e não tá faturando de forma condizente com aquilo que ele investiu. Mas, em linhas gerais, geralmente, essas franquias baratas faturam mais e, consequentemente, geram mais resultado. E, gerando mais resultado, você tem a possibilidade de criar uma equipe mais robusta pra poder operar a unidade franqueada. Então, isso é importante. Nas franquias baratas, é o inverso. Ela é mais barata, ela tem uma estrutura menor, ela tem uma equipe menor, ela tem um potencial de venda menor, ela tem um potencial de resultado menor e, consequentemente, o franqueado tem que botar mais a mão na massa. Então, se o seu nível de TBC, que é o nível de tirar a bunda da cadeira, é baixo, você não tá afim, não invista em franquia barata. O terceiro ponto que não te contam é o ganho equivalente. Não existe mágica, gente. Você investe numa franquia 10, 15, 20 mil reais, investimento, e aí eu vejo, às vezes, as pessoas comentando aqui no vídeo que ela quer ganhar 10, 15, 20 mil. Não existe isso. Não caia nesse conto de fadas. Pode ser que tenha uma ou outra unidade ou um ou outro exemplo no Brasil que, eventualmente, o cara conseguiu essa performance. Mas a grande maioria, isso não é verdade. Sabe por quê? Porque se fosse verdade, os fundos de investimento, os bancos, estariam investindo maciçamente nesses modelos de negócio. Porque que negócio hoje retorna o capital em um mês? Não existe mágica. Não acredita em Papai Noel, em Saci Pereira, em nada disso, gente. O ganho que você vai ter é condizente ao investimento. Quanto menor o investimento, menor vai ser o ganho que você vai ter. Tem uma relação mais ou menos direta. O quarto ponto que ninguém te conta é que, geralmente, no modelo de franquias, há um pagamento obrigatório de taxas. Você tem a taxa de franquia, que é no início da operação. Você tem a taxa de royalties, que, geralmente, você paga mês e mensalmente. Você tem o fundo de marketing, ou fundo de propaganda que também você paga mensalmente. Tem algumas franquias que estabelecem um valor fixo. Tem algumas outras franquias que estabelecem um valor variável. Variável sobre a compra ou variável sobre a sua venda. E aí você precisa analisar e conversar com o franqueador para saber como que essa métrica funciona para cada negócio. Qual que é a vantagem de um e de outro? Por exemplo, se você tem um fixo muito alto, você tem que tirar a bunda da cadeira para poder faturar, para você poder ganhar dinheiro, porque você já começa com um custo fixo. Se você tem um variável, talvez muito alto, a médio e longo prazo, por mais que seja variável, ele vai ganhar um percentual da sua venda ou do seu resultado, pode pesar no seu bolso. Então você precisa colocar as duas coisas na balança. Então, mas ninguém te conta que tem que pagar essa taxa. Não tem mágica também. Eu falo você que não tem mágica do retorno versus investimento, mas também não tem mágica no suporte que o franqueador oferece para você. Você compra uma franquia com a expectativa de ter suporte, apoio, treinamento, marketing, caralho, a quatro, e aí você não quer pagar? Não existe isso também, gente. Em franquia, definitivamente não é instituição de caridade. Então você quer entrar no jogo, você quer investir, quer contar com o know-how, com o apoio do franqueador, tem o pedágio para entrar. Tem que pagar para fazer as pessoas sorrirem. Então não existe mágica, existe um custo, existe um pagamento que precisa acontecer. E às vezes muitas pessoas não sabem que existe. O quinto ponto que ninguém te conta é que a localização, a definição do território, da localização, não é uma decisão meramente do franqueado. Toda localização geralmente precisa ser aprovada pelo franqueador. Então não basta você estar, ah, eu tenho aqui uma lojinha, eu tenho aqui minha garagem que eu vou abrir meu negócio. Cara, mas se o franqueador não aprovar, não adianta. Ou eu gostei, eu tenho um amigo que tem um imóvel, ou eu tenho um lugar que eu conheço que é muito bom, o franqueador precisa aprovar. Essa decisão não é uma decisão unilateral sua. E olhe isso com bons olhos, amigo e amiga. Por quê? Porque o franqueador tem experiência, tem know-how. Então se ele bate o olho no ponto, o interesse dele em restringir isso, é para certificar que de fato você vai abrir em uma localidade que tem o perfil do público do negócio dele. Ele já tem experiência. Então escuta, ouve, tenha humildade. Se você quer abrir uma franquia e não tem humildade, para escutar o que o franqueador tem a te dizer, não abra a franquia, faz outra coisa. Abre sozinho. Vai no Sebrae, vê como que abre. Lá eles têm várias cartilhas, templates e consultores, vai te orientar e abre o seu negócio e vê se vai dar certo. A diferença é que tem, no caso de franquia, você tem o apoio, o suporte, a marca, você tem toda uma estrutura que vai te apoiar. É óbvio que isso tem um custo. Por outro lado, você tem uma mortalidade menor em franquias. Então você pega aí, enquanto no mercado de franquias, 5, 7% das franquias fashion aí, no mercado, quem vai empreender com unidades próprias, 3, 4, 5, 6, 6, 7 vezes maior essa mortalidade. Por quê? Porque não tem apoio, não tem suporte, não tem esse know-how. Então conhecimento é poder. E é isso que talvez seja o grande ativo de uma franquia. E o sexto e o último ponto, antes de falar do sexto e do último ponto, eu vou falar para você, está gostando do vídeo ou discorga, não concorda? Ah, não, não, isso aí que você está falando já, mas não é legal. Pô, escreve aí então no comentário. Ou se você gostou, pega esse vídeo, compartilha para o amigo, compartilha para o seu vizinho que está querendo empreender, ou sua vizinha, e curte o canal aí. Toda semana tem uma coisinha nova aí, você está vendo que os vídeos estão evoluindo. A gente está melhorando, né Tiburso? Com certeza, edição, conteúdo. Então se você está gostando do vídeo, eu vou deixar um card aqui para você saber mais como escolher a franquia ideal para você, ok? Então clica lá no card para você ver o outro vídeo aí que está sensacional. E vamos lá para o sexto e último ponto que ninguém te conta, que é a questão da dependência do franqueado com relação à franqueadora. Mais do que essa questão de respeitar regras e padrões, é tudo numa franquia, existe um elo de dependência do franqueado e do franqueador. Tudo precisa ser aprovado pelo franqueador. Então eu quero fazer alguma coisa específica, eu quero fazer, vender um produto diferente, eu quero fazer uma campanha diferente, eu quero fazer uma promoção. Tudo, tudo, tudo precisa ser aprovado pelo franqueador. O franqueador faz isso por quê? Para garantir que tem um padrão, uma uniformidade, que você entregue um nível de qualidade daquele produto, daquele serviço dentro do ideal, ok? E para você, pô, às vezes você fica mais engessado, você fica mais dependente dele nesse processo. Então, pô, eu já vi depoimentos de franqueados aí. Aí eu preciso mandar para o marketing, para o marketing aprovar, eles não aprovam isso e blá 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 blá. Mas é assim mesmo, franquia, gente. Franquia é desse jeito, tá? Se você não quer que isso aconteça na sua vida, você quer ter autonomia, você quer fazer o que quiser, aí você tem que fazer outra coisa que não é franquia. Eu falo isso várias vezes, porque tem que ser transparente. Não adianta você investir em franquia só porque é um bom negócio, ou só porque o Zé falou, ou só porque outro youtuber falou, ou só porque, sei lá, o vendedor de franquia falou, ou seu vizinho tá ganhando dinheiro, mas para você não serve. Não é aquilo que te faz feliz. Isso é o mais importante. Uma característica em comum entre os franqueados de sucesso é que de fato eles têm tesão, eles gostam, eles são felizes naquilo que eles fazem. Parece até meio clichê, você ouve muita coisa de empreendedorismo falando disso, mas é a realidade. Se você não gosta daquilo que você faz, se você não tem tesão, não tem aquele afinco, não vai dar certo. Pode ter know-how que for, pode ser a franquia que for. Se você não tiver TBC, tirar a bunda da cadeira e ir para cima, tá faca no dente, não vai dar certo. Galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Toda semana tem uma novidade quente para você. E aí, eu vou deixar para você aqui duas opções de vídeo super massa com opções de franquias baratas e lucrativas para você investir nesse ano. Nesse ano ou no ano que vem, né? Já estamos virando um ano aí. Então, ano que vem também tem um ano aí que promete muito. Economia aquecendo aí. Ó, tô até suando aqui, gente, por isso. Economia tá aquecendo, tô até suando aqui, bicho. E aí, é isso aí, galera. Tem que aproveitar agora. Tem que aproveitar agora para surfar na crista da onda. Quem entra na crista da onda só aproveita, talvez não aproveita a descida, né? Ou não aproveita a subida, né? E aí, é isso aí, gente. Vamos aproveitar. O mercado tá aquecendo aí, a economia tá aquecendo. Você vê aí muitos planos, em algumas cidades aí, levantando mais prédios, as pessoas voltando a consumir. Vamos pra cima, vamos pra cima. Se você quiser de mais informação, clica aqui. Vou deixar na descrição aqui do vídeo aqui um e-book super legal para você, com uma lista aí de várias franquias baratas lucrativas que você investir. E se você quiser mais informação, também vou deixar no link aqui da descrição uma consultoria gratuita que o nosso time tá dando aí para você, para te ajudar a te orientar, a passar mais informação, mais conteúdo, para você se tornar um expert de franquias. Te vejo, até o próximo vídeo. Um abraço!